Você já fez uma compra pela internet e não recebeu o produto? Ou então, até recebeu, mas não era igual ao que você viu na foto? Saiba em quais condições você pode pedir o seu dinheiro de volta. Nesse vídeo, nós falaremos sobre estorno e cancelamento de compras realizadas pelo cartão de crédito. Quem mandou o vídeo hoje foi a Ana Carolina. Vamos dar uma olhada na dúvida dela? Meu nome é Ana Carolina Hernandes e eu gostaria de saber como é que funciona o processo de estorno de um cartão de crédito. Ana Carolina, muito obrigado pela sua dúvida. A sua participação é muito importante para a gente. Bom, para começar, é importante entender que o estorno é uma transação que acontece quando você solicita a devolução de um valor gasto. É um direito do consumidor que pode ser exercido nos seguintes casos. Erro de cobrança, arrependimento de compra online e cancelamento da venda. Você pode pedir o cancelamento e o estorno direto na loja ou no site em que comprou. Se você fez uma compra pela internet, existe o prazo de arrependimento de 7 dias, contados da chegada do produto ou da data em que você assinou a prestação de serviço. Por exemplo, sabe aquela roupa que parecia maravilhosa na foto e quando chegou ela foi uma decepção? O acabamento não era bom ou simplesmente não era parecido com o que estava lá. Nesse caso que a compra foi feita online, você tem o direito de se arrepender não só pelo defeito, mas sim porque você não gostou ou porque o produto não tinha a ver com o que estava no site. Já quando o cancelamento ou a desistência for em uma loja física e não houver nenhuma irregularidade, o lojista não é obrigado a devolver o seu dinheiro. A maioria das lojas possuem políticas de cancelamento, mas você deve se atentar a elas no momento em que adquirir o seu produto. Agora, se você identificou o erro na cobrança, você deve entrar em contato primeiro com a loja ou com a empresa onde você adquiriu o produto. E qualquer dificuldade que você tiver, você pode entrar em contato com a administradora do cartão. Mas lembre-se que você tem que ter provas de que você já entrou em contato com a loja antes de falar com a administradora. Se ao conferir a sua fatura você não reconhecer alguma compra que está constando lá, você deve entrar em contato com a administradora do seu cartão. Se eles identificarem alguma suspeita de fraude, eles vão realizar o bloqueio do seu cartão. Estorne o solicitado, agora é hora de você receber o seu dinheiro de volta. Isso pode acontecer de duas formas. Você pode receber em dinheiro ou você pode receber em crédito direto na sua fatura. Se você receber em crédito direto na fatura, pode demorar um pouquinho para aparecer, porque isso vai variar com a data de fechamento da sua fatura. Pode ser que o seu estorno conste na mesma fatura do mês da compra ou em até dois meses. Por exemplo, se você realizou a compra em março, ela pode ser devolvida em abril ou até em maio. E a gente se despede por aqui. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E eu estou curioso para saber se você já precisou pedir o estorno da fatura do seu cartão e encontrou dificuldades. Deixe aqui nos comentários para a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.